E aí galera, beleza? Como vocês estão, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, depois de duas semanas aí sem voz, né? Peguei uma gripe bem forte aí, então não consegui gravar vídeo, gente, porque eu tava sem voz nenhuma. Mas agora, graças a Deus, já está tudo bem. Tô aqui hoje nesta sexta-feira aproveitando a Praia da Pitangueiras, né, gente? Não poderia deixar de vir aqui na Praia da Pitangueiras, né? Então bora lá aproveitar comigo? Pessoal, eu tô aqui bem em frente ao letreiro, ó, do Eu Amo Guarujá. Como vocês podem ver aí, ó, não tem tanto movimento aí nesta sexta-feira por enquanto, né? Agora são duas e quarenta, né? Vinte para as três da tarde e tá marcando vinte e dois graus, gente, é isso mesmo. Mas graças a Deus, hoje, o tempo está muito bonito. Tá tendo um pouquinho de nevoeiro, como vocês podem ver aí, né? Olha pra lá, ó. Não sei se vocês... Ah, daqui não consegue nem vir a Praia da Astúria. Estão vendo? Ah, tudo cinza. É, gente, tá tendo neblina toda manhã e no finalzinho da tarde também. E haja friozinho, né? Mas, pela previsão do tempo aí, tá dizendo que esse final de semana vai dar bom, hein, gente? Vai dar praia. Essa semana aí a maré tava super, hiper, mega alta. Mas como eu não estava muito boa aí de, né, de saúde aí, não ia abusar um pouquinho, né? Tava bem frio aqui na praia, então eu não vim aqui gravar pra vocês. Porém, peguei aí alguns vídeos de outros, de uns drones aí, né? De umas imagens aéreas maravilhosas aí. Coloquei lá no Instagram, né? Quem me segue viu, acompanhou lá. E é isso, pessoal. Essa tá sendo a sexta-feira aí na Praia da Pitangueira. A gente tá maravilhosa. Vamos fazer uma caminhadinha aqui, quando chegar lá no shopping, aí a gente vai pra faixa de areia, beleza? Pra vocês verem como tá sendo essa sexta-feira aí, no trânsito. Não tem muito trânsito não, né? Vamos dar uma olhadinha aí. Vai eu pisando no gramado, isso mesmo. Vai ser tranquilo. Assim, se você ficar debaixo do sol, gente, tá? Sabe aquele solzinho aquecido, bem gostosinho, gente? Tá maravilhoso. Mas se você ficar na sombra, tá um pouquinho de frio. É gelado. 22 graus pra gente é frio, né? 22 graus aqui pro litoral é frio, gente. Mas tá tudo certo aí. O importante é a gente aproveitar. Ah, o importante é que não tá chovendo, né? Então é isso. Eu acho que a feirinha de artesnato aqui da Praia da Pitangueira está aberta. Se estiver aberta, a gente vou passar, vou dar uma passadinha lá, gravar pra vocês um pouquinho. Enquanto isso, tá assim, gente, ó. Tranquilo aí a faixa. Faixa de... Que susto que eu levei. Enquanto isso, a faixa de areia, como vocês viram lá, né? Tá sem movimento. Porém, possa ser que tenha movimento ali, né, gente? Em frente ao shopping, em frente à Praça das Bandeiras, como sempre tem, né? Como é que tanto carro é esse? Tá vindo de onde, gente? Esse tanto de carro aí que eu não tô sabendo lidar. Um filhinho de carro aí que não para. Aoxi. É isso. Sextou, bebê. Sextou. Amanhã é sabadão. Sábado vai ser de sol aí, né? Quem tá pretendendo vir pro Guarujá ou já tá aqui, já vai dar pra aproveitar, né, gente? Uma praia. Tá bem gostosinho. A feirinha tá aberta. Dá uma passadinha rápida ali, só pra gente poder ver um pouquinho. E parte o faixa de areia, né? Olha aí, faz um tempinho, hein, gente, que eu não venho aqui. Ah, vamos começar por aqui, gente. Por que não? Ai, gente, o solzinho tá tão gostoso. Tá muito bom. Bastante fechado aí. Bastante barraquinha fechada. Chesto. É gostoso, gente. Bastante lembrancinha aí. Olha aqui que lindo. Boa tarde. E aqui vocês também tem a visão. Olha, gente, essas xícrenhas aí, ó. E aqui vocês tem a visão da Praia da Pitangueiras. Maravilhosa aí. Olha aí. Ó. Falei pra vocês que tá tendo movimentinho lá, ó. Pega a Praia das Baleiras. É pra lá que a gente vai começar o nosso vídeo. Vamos embora, né? Aqui também. Ó, aqui tá quase tudo aberto. Aqui também. Tá aqui o toalete. É isso. Eu parei ali pra poder falar com a moça ali sobre o Homem-Aranha. Aí eu até cortei o vídeo. Mas beleza. Vamos lá, gente. Dá continuidade aí no nosso passeio. Eita que eu quero ir pro sol, gente. Aquecer um pouquinho. Poderia começar o vídeo aqui, né? Mas não. Vamos andar mais um pouquinho lá. Que aí depois o passeio na faixa de areia fica maior. Um pouquinho mais de passeio. Olha. Um monte de carro ainda vindo. Será que tem alguma rua fechada? Algum desvio? Não sei. Eita. Olha aí o solzão, ó. Tá fraquinho, gente. Mas dá pra aquecer, viu? Tá gostoso. A Smart Fit ali, ó. Abriu aí na Mário Ribeiro. É isso. Já já estamos ali de frente o shopping. Próximo ali da Praça das Bandeiras. E aí a gente já vai pra faixa de areia ali naquela direção mesmo. E aí? O que vocês estão achando desse sexto aqui no Origem? Tá bom, hein? Bom, pessoal. Passando agora aqui em frente ao shopping. Como vocês podem ver aí, ó. Tá bem sossegado. Bem tranquilo. Quer falar pra vocês? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na previsão. Quase bati no poste agora. Tô brincando, gente. Vamos lá. É, gente. Para os próximos dias aí sem previsão de chuva graças ao papai do céu. É isso mesmo. Não tem previsão de chuva para os próximos dias aí. Então bora curtir, gente. Bora curtir aí, Gordiá. Tá top demais, hein? É isso. Olha, pessoal. Eu já cheguei aqui agora, ó. O estacionamento de shopping aqui do lado. A presta das bandeiras tá aqui, ó. E já estou pisando aqui na areia, gente. Que delícia, pessoal. Nossa senhora. Quanto tempo. Ó, senti falta, viu? Senti falta de pisar aqui. Olha só que maravilha. Hum. O clima até que tá agradável, gente. Tá bom aqui, hein? Ó. Vamos ali para o lado direito só um pouquinho bizoiar. E depois a gente vai voltando até chegar lá no letreiro do Eu Amo Gorjá de novo. E aí vai precisar de um pouco que você abre. Ah, gente. A água deve estar um gelo danado. Você é doido. Olha aí. Pô, gente. Tá bem, ó. Bem movimentado pra lá, ó. O que acontece? Cestou, né? Eu falei pra vocês. Pitangueiras é o point, galera. Pitangueiras é o point da movimento aí, ó. Gente, olha quanta placa de perigo pra cá. Olha só. Tudo isso aqui, ó. Rapaz. Muita, né? Daqui, ó. Já pisando aqui. Já tô sentindo água bem geladinha. Mas o importante, gente, é isso aqui, ó. Esse clima aqui delicioso, agradável. Esse solzinho abençoado aí, ó. Só o papai do céu proporciona pra gente. Estão vendo? Agora a bigode, né? E a água já tá vindo aqui. Uh, gente. Mas é isso, gente. Nada reclamar. É somente agradecer, né mesmo? Olha só. Tem coisa melhor, gente, do que ouvir esse som aqui? Não tem, gente. Não tem. Olha que incrível. Obrigada, Deus. É, gente. Olha que clima perfeito aqui, ó. Limão da hora, hein? É doido. E aí, pessoal? O que vocês estão achando aí, hein? Da faixa de areia aí. Na praia da Pintanheiras, nessa sexta-feira. Pra cá eu não consigo nem ver nada, ó. Tudo cinza. E esse marzão aí, gente, abençoado, hein? Olha só que coisa linda. Ó, já até amorteceu aqui o meu pé já. Tô nem mais sentindo que a água tá gelada. Tá bem gostoso. A merdinha tá perfeita. E até tem uma esquentadinha, gente. Vocês acreditam? Brincadeira, gente. Claro que não. Mas tá bem gostoso aí o clima. Cheirinho de milho aí, ó. Milho na manteiga. Margarina. E é isso. E olha só. E aí, gente, tem um monte de gente tomando banho aí, ó. Oxe. Frio psicológico. Tu acha? Ai, ai. Ai, gente. Tá muito gostosinho aqui. Fazer até embrega pra fazer essa caminhadinha aqui com vocês. Eu gosto de fazer aquela caminhada começando lá do Galietas e terminando ali no Pier. Lá no... No finalzinho da Pitangueiras. Pra andar as duas praias todinho. Mostrar o movimento todinho pra vocês. É bem gostoso, né? Eu acho bem relaxante. É. Olha o churrasquinho. Tá top demais, hein? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Uma sexta-feira abençoada a todos vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.